Homer infectado. Homer foi infectado e agora quer infectar todos. Se o jogador for pego, ele fica 30 segundos parado virando zumbi. É no modo infection e o mapa é hospital. Fala galera, eu sou o Waibogô e no vídeo de hoje mais um episódio especial de... Roleta. Galera, hoje vamos jogar Roleta. Seguinte galera, seguinte. Temos uma nova regra para o Homer infectado, beleza? Eu pedi lá no Discord, vocês mandaram a regra nova. Então hoje nós vamos jogar. Se o Homer infectado não sair, a gente faz igual no último vídeo, tá? E coloca ele sendo o último para a gente testar essa regra nova, beleza? Estou aqui com Static e Pichuba. E é claro, os bugarreks. Então, se você quiser fazer parte do bugarreks, primeiro link na descrição aí. É o nosso Discord e entra lá para você participar aqui dos vídeos, beleza? Então, sem mais delongas, eu já vou começar aqui a girar a nossa Roleta em três, em dois, em um e... Que, 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 que? Parou, 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 parou. Não, não, galera, é o seguinte. Quem não deixou o like, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que estão saindo aqui todos os dias no canal, beleza? Então vai, vai, Static. Já que você lembrou, faz o 3, 2, 1. Vai, Static. Vai, 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 vai. E girou! Vamos ver, vamos ver quem que vai ser, quem que vai ser. E, nossa, caiu, mano, caiu no meio entre o Crush Infectado e o Romero Infectado. Eu jurava que ia ser o Romero Infectado de primeira, mas foi o Crush Infectado, beleza? Quem tiver o Romero Infectado, o Crush Infectado, então, já equipa. Eu não tenho o Crush Infectado. Como assim eu não tenho o Crush Infectado? Eu vou ter que comprar, eu vou comprar o Crush Infectado. Comprei o Crush Infectado. Bora, bora, vamos, vamos que eu vou ler a regra para vocês. Crush Infectado, vamos ver se o Crush Infectado tem algum mapa. Ó, o Crush Infectado não tem nenhum mapa, então, bora lá. Crush Infectado. Crush foi infectado e perdeu a graça em suas piadas. Então, os jogadores podem contar uma piada e Crush Infectado deve ficar rindo por 10 segundos. Beleza, então, a gente... Modo play, modo jogador, modo jogador, modo jogador, modo jogador. Galera, basicamente, a gente pode, então, contar a piada e aí o Crush tem que ficar parado por 10 segundos. Cada jogador tem direito a uma piada. Ah, uma piada só por jogador. Como a gente tá com os bugarex aqui, se um dos bugarex quiserem contar a piada, eles podem mandar no chat e a gente lê, beleza? Então, já deixa o escrito aí. Ó, se você... Galera, o que que tá na mão do Crush? Isso, eu não sei. O que que é aquilo ali? Eu não sei. O que que será que é? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Será que... Não fui eu, eu não acredito. Bom, pelo menos eu não tenho que contar a piada. Pelo menos eu não tenho que contar a piada. Beleza, beleza, beleza. Não, não. Devia ter sido ele. Não, não. Eu não sei contar a piada. Ó, se vocês contarem piada, tem que ficar parado 10 segundos rindo. Então, tá valendo, tá valendo. Oi, 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 oi. Tá, galera. O link do jogo tá aí na descrição. Quem quiser jogar aí o Depissons. O link tá na descrição aí. É o segundo link. Nasci! Bora, bora que eu vou pegar, galera. Bora que eu vou pegar o Pichu. Pichu vai ser o primeiro. Pichu vai ser o primeiro. Pichu vai ser o primeiro. Pichu vai... Oh, 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 oh. Ah, não! Que desumilde! O Riz já logo me parou por 20 segundos. Galera, não esqueçam de mandar as piadas, hein? Ó, eu tô lembrando, eu tô sendo bonzinho, hein? Ninguém mandou ainda no chat que nem uma piada. Tô paradinho só. Eu vou pegar vocês. O crush infectado vai pegar vocês. O crush infectado vai pegar vocês. Oi, Static. O que é o quê? O quê? Não, não conta, não conta, não conta. Eu vou pegar o Static. Que não! O que você fez? O que o Static fez? Não, eu não acredito. Não, não, não. Eu não acredito. O Bruno já pegou alguém e nem piada ainda. Você perdeu. Agora, Static, você fica no chat aí vendo se alguém conta piada, beleza? Eu buguei. Ah, peguei a coruja, menina! Falou, loba! Falou, bicho! Que isso? Eu tô pro player, hein? Eu não conto piada, mas eu sei capturar as pessoas. Vem aqui, Riz. Agora é o Riz. Falou! Falta só o calão. O que é? Só trava, bugou. O que é? O que é que só trava? O que é que só trava? Oi, bugou. Travei, travei. Deu tela azul, deu tela azul, deu tela azul. Vou ficar parado às 7h45. Tem que ver, Google, tem que ver, tem que ver. Bugou! Bugou! O que é o que é? Mais bugado do que o banca. O quê? Ai, bugou! Nossa, que piada. Meus amigos, vocês precisam... Vocês precisam de um... Ó, já fiquei parado Cadê o Cauã? Cauã, cadê você? Ó, ele mandou, por que a galinha atravessou a rua? Por quê? Por que, Cauã? Por que, Cauã? Cauã, eu vou te achar antes de você terminar a sua piada, Cauã Cadê você, Cauã? Eu tô escutando passos Eu tô escutando passos do Cauã Pra chegar ao próprio lado Beleza, beleza Eu vou ficar parado até 6.45 Não, vocês estão mandando Muito, muito, muito Nas piadas, sério Você foi uma piada? As piadas estão muito boas, tipo, nota 2 Não, zoeira, zoeira, zoeira Tá bom, tá bom, tá bom Pera, isso foi uma piada ou não? Foi, foi uma piada O Cauã usou a piada dele Cadê ele falar nisso? Por que a senhora não usa relógio? Por que a senhora não usa relógio? Eu não sei Porque ela é sem hora Eu tenho que, não Eu tenho que tirar definitivamente as regras de piada, gente Meus amigos É só uma piada melhor que eu Galera, não Quem tiver ideia de piada Mas por favor, piada boa, gente Deixa aí Deixa aí Deixa nos comentários Opa, eu vi alguém se mexer Opa, opa Opa, calou Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Falou Peguei Falou, 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 falou Falou, 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 falou Tchau Vamos, vamos, vamos direto agora pro Romero Infectado Vamos direto Vamos, vamos, vamos Vai, vai Vou comprar então o Romero Infectado em 3, 2, 1 Comprei Comprei o Romero Infectado Vamos dar play Romero Infectado Vamos ver se ele tem mapa O mapa do Romero Infectado é no hospital Vamos votar no hospital Todo mundo vota no hospital E eu vou ler pra vocês Mano, nem eu tenho todas as skins O Static e o Pichu já tem Tô triste Tô triste, tô triste e não tô feliz Bora, bora Bora, bora, bora Que pelo menos não vai ser É no modo Infection É no modo Infection Deixa eu ler a regra aqui pra vocês, beleza? Romero Infectado Romero foi infectado E agora quer infectar todos Se o jogador for pego Ele fica 30 segundos parado Virando zumbi É no modo Infection E o mapa é hospital Beleza, galera Beleza, beleza Ai, não vai ser Eu não queria Ah, eu fui pig no... Ah, eu queria Eu queria ser os pigs Bom, vamos fugir Vamos fugir então Vamos fugir Quem que vai ser? 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 O capturador escolhido Oi Ixi, Reese, Reese, Reese Corre, corre, corre Pega a chave verde Já pegou A coruja menina já pegou Boa, 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 boa Corre, corre Gente Não sejam infectados, galera Não sejam infectados Boa, Pichu Bora, 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 bora Já pega a chave vermelha Já leva lá do outro lado Ó, quem for infectado Tem que ficar parado Por 30 segundos Virando zumbi E aí tem que fazer assim Virando zumbi Eu tô virando zumbi Olha lá Ele acordou, ele acordou Ele corre, corre, corre Corre devagarzinho Abre aqui, abre aqui Vai, vai, vai Abre quem tá com mais Vai, bicho Boa, 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 boa Ai, ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Vai, Static Ele foi pra um lado Ele foi pro outro Que? Tem dois? Que? Tem dois? Como assim? Ai, ele já foi infectado Calma, ele ficou parado 30 segundos Eu não vi se ele ficou parado 30 segundos Michalva, pichu Michalva Michalva, pichu Michalva Michalva Não, não, pichu Não, não, você já pegou Não, não, pichu Você quase trouxe ele pra perto de mim Ai, tem dois Nossa, tem dois aqui Ai Boa, boa, boa Corre, Static Não O Static foi pego Ai, ele tá virando zumbi O Static tá virando zumbi Corre Corre, pichu Corre que o Static tá virando zumbi Ele tá virando um zumbi Cachorro Que? Que que é isso? Nossa, tem muito crush aqui Meus amigos Ele é um cachorro zumbi gato? Que isso? Ai, corre Não Não Quem foi pego? Nossa Meus amigos Tem muito O que? O que que voou? Não A gente vai ser pego Pichu Corre voado Não Eu fui pego Eu tô virando zumbi Eu tenho que ficar parado Até 7 e 20 Será que o pichu Vai conseguir escapar antes? Ela tá virando zumbi Piedade 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 Eu tô virando zumbi 7 segundos Morreu Falou Todo mundo virou zumbi Galera Qual foi a nota que vocês dão Para as novas regras aí? O Homer é infectado E do Dr. Hilbert também Não sei se vocês deram no último vídeo Ainda não nos comentários Mas vou ler todos os comentários Se tiverem ideias de regras novas Deixam aí nos comentários Muito obrigado Um beijo E tchau Falou E tchau Tchau E tchau E tchau E tchau